Após ser absolvido no último sábado no processo de impeachment, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu a apoiadores e aos senadores que votaram por sua absolvição e disse que o movimento Fazer a América Grande de Novo está só no começo. Em nota, o ex-presidente chamou o impeachment de mais uma fase da maior caça às bruxas da história de nosso país. Aspas. Nenhum presidente passou por qualquer coisa parecida com isso, que continua porque nossos opositores não conseguem esquecer os quase 75 milhões de pessoas, o maior número de votos para um presidente no cargo. Trump era acusado de incitar o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro, quando uma multidão invadiu o prédio do Congresso norte-americano. Uma condenação poderia impedi-lo de concorrer à Casa Branca. Agora o republicano está livre para se candidatar novamente. Para a condenação, eram necessários 67 votos entre 100 senadores. A votação terminou em 57 votos a favor do impeachment e 43 contrários. E aí, Ana, como é que foi essa votação? Você já tinha antecipado, né? Dificilmente aconteceria. E aí, confirmadas as expectativas no sábado, né? Sim, Vitor, dificilmente 17 republicanos aí votariam junto com os democratas, mas o que ficou, para quem assistiu o impeachment na sexta e no sábado, ficou absolutamente, quem viu ficou chocado com o que a gente assistiu ali no Congresso. Os democratas não apenas perdidos, mas pegos ali em muitas mentiras ditas no processo. A hipocrisia foi escancarada, né? Porque eles tentaram levar para aqui, para um lado, como se o discurso de Donald Trump tivesse incitado a violência que a gente viu no Capitólio no dia 6 de janeiro, pelas palavras lute, pelas palavras vocês têm que ser ouvidos. E aí, a defesa de Donald Trump mostrou uma série de discursos dos democratas durante o ano de 2020 e 2019, usando as palavras que Donald Trump também usava, lute, lute firmemente. E, além disso, a gente viu também uma troca, uma vontade de trocar as regras do jogo no meio do jogo. Foi, então, declarado ali que testemunhas não seriam chamadas e quando os democratas perceberam que o impeachment realmente escancarou a hipocrisia e o duplo padrão de julgamento de discursos políticos, eles quiseram, então, chamar testemunhas. Mas, Vitor, eles queriam chamar uma testemunha apenas e também só o lado democrata. Os republicanos, então, falaram, bom, nós vamos lutar. Se vai chamar testemunhas antes da votação, aí nós vamos chamar mais de 100 testemunhas. E essa declaração do time legal de Donald Trump trouxe aí um verdadeiro pavor, porque você chamar mais de 100 testemunhas, esse processo se estenderia aí por meses dentro de uma pandemia histórica e ele, curto do jeito que foi, já desagradou eleitores democratas, imagina aí arrastado por meses. Donald Trump, que estava, então, em silêncio desde que Joe Biden assumiu aí a Casa Branca, disse que ele vai continuar envolvido na política e, pelo visto, Vitor, o que a gente vai ver hoje mesmo, Nancy Pelosi já quer chamar uma comissão especial para estudar a inteligência do dia 6 de janeiro, pelo visto, mesmo com a presidência, a Câmara e o Senado, o assunto favorito dos democratas vai continuar sendo Donald Trump.